Vocês pediram e é por isso que eu tô aqui, depois de exatamente um ano sem pisar nesse jogo Entrar pra ver o que que tem, o que não tem, as novidades E galera, eu tô aqui hoje no Anime Mania, vocês pediram bastante em vários comentários Eu fiz live e tinha gente falando Gox, vai atualizar o Anime Mania em tais horas, em tais dias Eu fiquei, que isso cara, alguém lembra desse jogo? Alguém joga esse jogo ainda? E sim cara, muita gente joga, mais de 5 mil pessoas e muita gente BR Então eu estou aqui pra conferir com vocês algumas das novidades Esse último update adicionou uma ride nova, pelo que eu vi E alguns personagens novos, como por exemplo, o deus do anime One Piece O mais poderoso de todos, God Usopp Que tá aqui como personagem lendário, sendo que ele deveria ser God A gente tem a classificação por exemplo aqui, ó, a gente vem Will Tá aqui, lendário Mas existe o God aqui, essa deveria ser a classificação do Usopp E bom, tô aqui também com o Kid, Eustaz Kid, que também é lendário E por fim, o Kaido, cara Muito brabo, que também é um lendário Só que eu achei esquisito porque aqui, tá falando, ué Mano, tava falando que ele era mythical, agora tá lendário, tudo bem né Enfim, temos aqui o Kaido Eu estou aqui no mundo de Boku no Hero, que é o único mundo que tem aqui Depois de One Piece, no caso o que eu quero dizer é que ele é o último mundo Era mais fácil ter falado isso, né, acabei me bugando E a Ride de One Piece foi adicionada que tem o ano, cara, eu já zerei aqui One Piece Eu vou vir aqui no mapa do Coliseu pra gente testar esses personagens E depois a gente pode tentar dar uma olhada em Marineford Por que que eu vou no Coliseu? Porque no Coliseu eu posso morrer e mostrar os outros personagens pra vocês Ou trocar a cada cinco waves é tranquilo Já no último mundo não, porque se a gente morrer, acabou Ou se a gente derrotar os NPCs também acabou, tá ligado? Tá aqui o Kaidozão bolado A Ride de One Piece Tem o boss do Kid, tem também o boss do Kaido Eu não sei quais outros tem, velho Bom, vamos começar aqui com o God Usopp E cara, uma coisa que eu já tô achando triste aqui É que o Usopp, ele usa um Stilling Eu poderia atacar de longe com o Stilling, né E não usar o Stilling como milizão Mas beleza, a gente tem o Impact Deal Toma Caraca, o God Usopp é bolado, hein Tá nível 14 ele aqui Não tá nível alto pra caramba Eu sei que tem como você colocar nível 80 Nível, mano, uns níveis muito altos Eu não tô nível alto porque eu voltei a jogar agora E eu vou jogar mais, talvez fazer a Ride de One Se vocês deixarem bastante like nesse vídeo aqui Beleza? Então, o primeiro ataque do Usopp é esse Impact Deal Beleza? É muito forte o Usopp, cara Tim Tom, o que que é isso? Ok, ele usou um ataque no chão, pelo que eu entendi Toma, beleza Gostei, esse primeiro ataque é interessante Será que vai longe esse primeiro ataque? Vamos ficar em uma distância legal aqui Impact Deal Tá, não vai tão longe Esse aqui vai longe Ah, é a marretona, cara Agora que eu vi a animação Sai daqui, NPC Agora que eu vi a animação, cara É aquela marretona Beleza A gente vai ter que ir de novo com o Usopp Porque eu não consegui testar, né Depois a gente troca ele E vê o Kid Beleza? Então Fire Star Beleza Lançamos aqui, então Eles podiam ficar pegando fogo, né Com um burnzinho Ia ser interessante Mas é aquela marretona que ele mostrou lá pra perona E assustou ela Genial, cara Impact Deal Beleza Não levou todos dessa vez, né Não pegou direito Tá, beleza Vamos testar, então, esse Fire Star Estrela de Fogo Que nosso queridíssimo Usopp King Soge King Usopp Usou lá na bandeira Então Pimba Lançamos Ok Arranco o comentário do Life E Green Star Estrela Verde Vamos ver o que vai acontecer Beleza Nossa É forte, hein Aqui as plantinhas Legal, cara Legal Demais aqui o Usopp Tuomi Certo Tuomi Beleza E por fim Impact Deal Usopp é forte, cara Usopp é forte A gente tá tankando bastante aqui Tamo tankando bastante Pimba Beleza Quase Levou Hit Kill Beleza Vamos usar aqui o Green Vamos afastar um pouco pra usar, né Vamos testar um pouco de longe Green Tome É forte pra caramba, cara É bem forte Bem forte esse golpe do Usopp Gostei O Usopp é sinistro, cara Ele é muito forte mesmo God Usopp, né, meu amigo Tá God, né Ele é o God Usopp Tá errado lá Aquilo lá não é Legendary Aquilo lá é God Tem que ser God Pro Usopp é God Usopp Respeitar aqui O protagonista do anime, né Nossa, cara Deu quase Hit Kill Nossa Senhora Beleza Tome E... Finalizamos Beleza Agora a gente tem que dar uma olhada no Kid Como seria uma luta do Eu Stas Kid Versus Doflamingo Tá ali o Doflamingo Nossa Senhora O triste do Kid É que ele só tem 3 skills, né Então Magnet Shot E é muito bom É muito forte Deu Hit Kill Não Deu quase Hit Kill E vai muito longe Tem Magnetic Wind Wind Beleza Vento Magnético Seria a tradução Toma Vamos deixar só aqui O Doflamingo E por fim O Magnetic Ball Que cara É da hora Nossa, ele vai me matar É da hora que parece Um Shibaku Tensei sinistro 600 de dano E quando cair Vai dar damage também Toma A gente consegue usar de longe Esse ataque Muito bom Oh Afasta Beleza Aproxima Toma Ok E vamos usar aqui o Z Pra ver quem que vai atacar Foi o próprio Kid Que atacou, né Beleza Tem como atacar com outros personagens? Eu não lembro B V C X Não Só o Z mesmo Que ataca com o Kid Magnetic Beleza Esse Magnetic Ball A gente consegue usar de longe Se liga Eu consigo usar em uma distância Muito longa Cara É muito útil O Kid pra mim Tá sendo um dos melhores personagens Aqui Do jogo Ele é muito apelão Pra você poder ficar de longe Desse jeito A gente tá quase derrotando aqui Do Flamengo Sozinho, cara Eu não sei se isso é um grande feito Mas a gente tá quase conseguindo Shibaku tem cebolado Gostei das skills do Kid Os cara Podia fazer algo assim Pra algum jogo, né Ah Com o nome dele E tudo mais Vamos finalizar ele aqui agora Toma Finalizado, cara Conseguimos E agora Eu vou lá pro mundo De Marinho forte Pra gente fazer uma batalha Entre Kaido Todas sem feras A criatura mais forte do mundo Versus os almirantes Vai ser uma batalha interessante Beleza Vamos iniciar Meu Kaido tá nível 20 E aqui não tem muito o que fazer Só tem uma wave E é contra 3 Vamos ver se a gente vai conseguir fazer alguma coisa Então Mace Smash Beleza Nossa Olha o damage que eu dei ali no Alkiji Quase que eu falei errado Beleza Blast Brief Que é o Borrow Brief aqui Muito legal também Nossa O Alkiji tá quase morto, cara Eu tô até bugando na hora de falar Dragon Whore Beleza Muito brabo Pelo que eu tô vendo Mais casca grossa Tá sendo Não, não sei Eu não ataquei todos ao mesmo tempo Toma Alkiji já foi de base E agora Pra finalizar Piercing Piercing Dragon Acho que é assim E nossa O Kaido é muito sinistro Toma Beleza Ele se transforma em dragão Por alguns segundinhos E ele vai pra cima Dos inimigos, né Ele dá meio que um salto Dá muito dano O Kaido, cara Nível mais ou menos 10 Já é Um damage absurdo Dá hit kill Em muitos NPCs Agora nível 20, cara Eu já tô achando sinistro É uma experiência absurda aqui, cara Blast Brief Derrotando Muito rápido, cara Muito rápido Durou muito rápido A batalha aqui Com o Kaido Que isso Mas pelo menos A gente conseguiu Conferir aqui O poder O bicho É sinistro A criatura mais forte Do joguinho Mais forte Do anime mesmo Bom Por enquanto Não sei Vamos acompanhar aí Depois O manga, né Cara Muito legal Muito legal mesmo Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu tenho mais alguns aqui Personagens, né Eu tenho, por exemplo Aqui O Law E também O Enel O Enel já é bem antigo E o Law Eu acho que já tá a tempo também Ele não é tão forte Muito interessante Mas esses três aqui São muito bons Cara Kaido Usopp E Kid É um trio pra você considerar Eu vou papar caramba Esse Kaido O bicho é brabo, cara Enfim Comenta aí o que você achou E deixa o like Se inscreve Que assim Quem sabe Eu trago mais vídeos aqui No Anime Mania Antes eu não trazia tanto Porque ninguém curtia muito Beleza? E tem mais um personagem Pra ver ainda Tem também o Luffy Se eu conseguir Eu trago pra vocês Um vídeo Com o Luffy E na Ride Onde tem um mapa de Wano Fechou? É nóis então Nos vemos no próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau